O bolo no prato de louça, a camélia no vaso de vidro, ocupam lado a lado um fragmento da tarde. Só a camélia se desdobra, viva como água ou serpente roçando a sombra. O manso amarelo da morte já lhe beija as beiras e o talo sorve insuficientes linfas. Do bolo nada sobrará, nem mesmo migalha sobre pratos logo postos à pia. Quando a camélia for jogada ao fogo, ficará na tarde o seu vazio. Na tarde, um espaço. Um poema de Marina Colassante. Vale a pena ler. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se. Se for um inscrito, convide outras pessoas e deixe seu like ajudando a impulsionar os nossos vídeos. E não deixe de conferir também este outro poema. Tenho certeza que você vai gostar. Tchau. Obrigado.